A Rua é Nóis Eu vou pro samba, vou pro samba, faz a minha dor passar Eu vou pro samba porque eu gosto de tudo Quando eu gosto eu vou fundo, esse é o meu mundo Essa batida é o som que contagia e faz a dor passar Pode samba, pode samba, pode samba pro lado de lá Pode samba, pode samba, pode samba pro lado de cá Pode samba, pode samba, pode samba pro lado de cá Pode samba, pode samba, pode samba pro lado de cá No samba tem gente que gosta de dançar agarradinho E outros que gostam de descer até o chão Tem gente que gosta de samba só com um minutinho Mas todo mundo gosta mesmo é de palma da mão Ai, 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 ai E a galera na palma da mão Ai, 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 ai Vai DJ não para o meio de som Ai, 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 ai E a galera na palma da mão Ai, 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 faz dinheiro para a menção Oh, oh, a rua é nós Oh, 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 e a rua é ele também Meu parceiro sangue bom, meu mano, Netinho de Paula Pode crer, tá chegando, meu amigo é de verdade, diretamente da quadra Eu vou pro samba porque o samba faz o meu amor sambar Eu vou pro samba porque o samba faz a minha dor passar Eu vou pro samba porque eu gosto de tudo, quando eu gosto eu vou fundo Esse é o meu mundo, essa batida é o som contagio e faz a dor passar Pode samba, pode samba, pode samba pro lado de lá Pode samba, pode samba, pode samba pro lado de cá Pode samba, pode samba, pode samba Pode samba, pode samba, pode samba pro lado de cá No samba tem gente que gosta de dançar agarradinho Tem gente que gosta de descer até o chama Tem gente que gosta de samba só no limite Mas a galera gosta mesmo é na palma da mão Ai, 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 ai Ai, 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 ai E a galera da bomba da mão Ai, 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 ai Vai DJ no Paraná, é o som Oh, oh, oh A rua é nóis Pode crer Oh, 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 oh Isso aí! Só quem é, só quem é, é só prazer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tô pensando pra você não ia ouvir a moça Netinho de palomar Esse é um prazer, meus manos! Eu tô desse jeito Tudo nosso, hein? Mesa total Alô, Luizão, chique show